O anjo hoje vai contar, vai me destruir, a nele vai se repetir A mesma luta, a mesma cena, sobrenatural Está vindo, está de pó, no rosto sideral O anjo hoje vai contar, vai te abençoar, vai te abençoar, vai te abençoar, vai te abençoar, vai te abençoar O anjo é de pó, no rosto sideral, vai te abençoar, 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 vai te abençoar Vai se divertir o que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do Acântico contra Satanás A espada clamejante doente Onde vai formar, vai destruir cadeias, vai se divertir Essa luta mesmo sempre sobrenatural E cabe no espaço, pós, no ouro, se derá E outra vez, o mesmo avanjo, a luta vai crescer E o anjo vai descer a te abençoar Você vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer a te abençoar O homem de Jeová, mesmo que na índia O inferno tem o resto, a bale nessa mesa Não quer durar Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer a te abençoar Você vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer a te abençoar O anjo vai descer a te abençoar O homem de Jeová, mesmo que na índia Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer a te abençoar O homem de Jeová, mesmo que na índia É um escolhido, mesmo que na índia É uma luta, é inadimícível É inaceitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável Inevitável, Inevitável Inevitável bile Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Não existe amor maior Não existe o melhor amigo Ele realmente se importa comigo Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Ele preferia morrer Para que eu pudesse viver Lá na cruz Ele se deu Jesus é o amigo melhor Aleluia Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Eu poderia procurar pra sempre Sem que não iria encontrar, não Um amigo igual ao meu Jesus Ele nunca vai falhar Jesus é o amigo Jesus Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Jesus é o amigo Jesus é o amigo Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo